Decisões que decide destino, vou repetir, decisão que decide destino, queridos, então essa é mais uma mensagem que queremos falar, e eu não sei, eu estava pedindo a Deus, quem sabe, escrever um livro sobre isso, não é verdade? Pegar essas três mensagens, virar um livro para a honra e glória do nome de Jesus, destino muita gente quer, mas o grande problema hoje é decisão, decidir, então queridos, saiba que a tua decisão, vai decidir o teu destino, olha aqui para mim, se você quiser, é assim que vai acontecer, e se você não quiser, é assim que vai acontecer, é muito simples, então querido, boas decisões, boas trajetórias, excelente destino, mais decisões, problemática trajetória e destino destruídos, ou sofridos, não é verdade? E tem coisas que não tem necessidade de nós passarmos, eu peço que vocês por gentileza abrem, Filipenses capítulo número 3, perdão, Filipenses 3, 13, Filipenses capítulo número 3, versículo número 3, esse versículo me impacta muito, apóstolo Paulo falando aos Filipenses, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e eu louvo a Deus que Ele diz assim, queridos, ó, se eu me autoanalisar, eu ainda tenho certeza que eu ainda não alcancei, aonde eu quero chegar, eu não creio, eu não acho que ainda tenho alcançado não, mas o que mais me impacta, Ele diz, uma coisa eu faço, provavelmente eu não faça duas, três, quatro, cinco, dez, provavelmente eu não estou no nível de muitas pessoas, mas numa, eu estou no nível que fazer uma, mas no meu nível de uma, eu disse, uma coisa eu faço, passado, eu me esqueço, do que para trás fica, presente, eu avanço por Ele, porque eu quero viver Ele, pelo prêmio da vocação, futuro, eu sei que eu vou chegar lá, a decisão, Ele disse, uma coisa eu faço, ou seja, Ele tomou uma decisão, e a decisão querido, pertence a nós, fecha os teus olhos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te louvo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho, pela tua bondade, eu te louvo, pela tua igreja, pelos teus filhos que te ouvem, eu te louvo, pela tua bondade, a misericórdia, eu te louvo, pelos corações que se abrem, para te ouvir, os corações que se abrem, para a mudança, mentes que se abrem, para a mudança, Pai, vidas que sejam mudadas, nessa noite, Deus, eu me lembro, eu me lembro, de uma palavra, que mudou a minha vida, mudou, Senhor, e que, essa palavra, venha a ser uma palavra, que venha a mudar vidas, aqui nessa noite, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, amém, querido, pode se assentar, nós vamos falar sobre, atitudes, claro, fatores, que me levam a vencer, decisões que me levam a vencer, e, nesse ano, não só, preste atenção comigo, não só nesse ano, de 2020, não, porque seria muita, eu, no caso, para mim, eu acho que para todos nós, né Júlio, querer escolher alguma coisa, só para esse ano, eu acho que é só para começar, mas eu quero ter toda essa década, eu quero escolher uma vida de conquista, eu quero escolher uma vida de bênção, eu quero escolher uma vida de vitória, e eu creio que você, está nesse mesmo patamar, agora eu quero que você saiba o seguinte, a decisão de você vencer, não é minha, a decisão de você vencer, é sua, então, as decisões, é que vão decidir, os nossos destinos, não é verdade? você pode falar mil vezes, para seus filhos, alguma coisa, agora, se eles vão ouvir, é com eles, sim ou não? e tem vezes, que às vezes, a gente fica, tão tristecido, porque a gente sabe, o que a gente quer de melhor, para os nossos filhos, nossos filhos não ouvem, sim ou não? e aí a gente, e um dia desse, eu estava conversando, com eles, e eu disse assim, olha só, nós precisamos ser, inteligente, eu estava conversando, e eu disse, se vocês entenderem, que se você olhar, para nós, vamos por assim, graças a Deus, com muita alegria, vou fazer 62 anos, e digo mais, com muita alegria, e tem mais, eu não escondo mesmo, a minha idade, eu gosto de falar, a minha idade, eu gosto, tem gente que esconde, não sei, tudo bem, se você gosta de esconder, eu gosto de dizer ela, porque eu gosto de viver ela, porque, eu estou vivendo, e eu fico, todo mundo, todo feliz, e você pode dizer, se você disser assim, nem parece, eu fico contente, se disser assim, parecia mais, não se preocupe não, porque eu sei que é mentira, aí eu digo, sai espírito de mentira, querido, mas sabe de uma coisa, quando eu estava conversando com o jovem, eu estava dizendo para eles assim, escuta só, se você olhar para mim, sabe quem sou eu? Eu sou o futuro, se você olhar para você, você é presente, você é novo, você tem pouca idade, mas se você chegar, quer chegar no futuro, aonde eu cheguei, você precisa ouvir, e tomar boas decisões, simples assim, aí você vira e diz assim, mas não me interessa o que tu diz, então você jamais chegará, aonde eu cheguei, é muito simples, sim ou não? Então, quando nós, pais, pais, quando você vira e conversa, para os teus filhos, é que você quer que, quando ele lá na frente, que será o futuro, eles sejam abençoados, como você é abençoado, conquistador, como você conquistou, tem uma boa família, e você quer que ele tenha uma boa família, tu diz, filho, toma boas decisões, porque são as tuas decisões, que decidirá, quem será você amanhã? Apóstolo Paulo estava dizendo, olha só, eu não estou fazendo muita coisa, mas uma coisa eu faço, eu vou deixar as coisas que para trás ficam, estamos querido, somente no início do ano, estamos nos primeiros 26 dias do ano, de 2020, o início de uma nova década, e nessa viagem, pelo menos não vamos falar da viagem da década, nós vamos falar pelo menos do princípio, desse ano, que principia uma nova década, nós temos a partir ainda, 339 dias para você viver, e olha aqui para mim, queira você queira, queira você não queira, esses 339 dias, que restam para esse ano, vai decidir, do que tu toma de decisões, decisões hoje, vai dizer, como é que você vai viver, esses 339, porque, se você está aqui dentro, você tem que ser, guiado, por esse GPS, e esse GPS, não falha, não falha, esse é o único GPS, que no momento de treva, no momento de dificuldade, no momento, que você não conseguir enxergar, meu irmão, você vai ter que parar, de olhar para frente, porque você olha para frente, não vê nada, não consegue enxergar nada, aí você vai ter que olhar para ele, e dizer, eu vou ter que seguir, o que esse GPS me diz, porque eu não estou conseguindo enxergar nada, mas ele me leva ao caminho, a Bíblia é essa, então é essa, que vai decidir para você, aonde você vai chegar, então, se você está dentro dessa casa, se você é lavado e remido pelo sangue do cordeiro, se você aceitou Jesus, e você não quer ser guiado por essa palavra, você está dizendo, que você vai ter problemas seríssimos, na sua trajetória, e um dos maiores motivos, que várias pessoas, deixam de servir a Deus, é o fato deles perderem a visão, perderem a visão, e, perdendo a visão querido, você compromete a jornada, quando você perde, a visão, você compromete, a tua jornada, e eu fico olhando, e eu acho interessante, que você também, claro, nós estamos falando de GPS agora, você já viu, quando você pega uma estrada, aí você está conversando, 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 aí de repente, quando tu pensar que não, você perdeu a saída, aí quando tu perde a saída, aí ele diz assim, engraçado, sabe o que eu louvo a Deus? Que eu fico engraçado, e isso é que eu acho legal, a tranquilidade do GPS, ele diz, ô cabeça dura, tu não presta atenção, não, ele não fala nada disso, ele diz, olha, é como se dissesse assim, olha, recalculando, a rota, só que, só por você ter perdido, essa saída, você não sabe, quantos quilômetros, você vai ter que andar agora, até a próxima saída, para você fazer o, caminho de volta, e se continuar, cabeça dura, só vai complicando, uma jornada, engraçado, que Deus é igualzinho, com esse, 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 esse GPS, ele não grita, ele não discute, ele só vai te dando o caminho, aí quando a pessoa não, aí quando olha, parou no meio do caminho, por falta de combustível, não, porque não obedeceu a trajetória, quantos ficaram no meio do caminho, quantos ficam hoje, no meio do caminho, porque perderam o foco, da jornada, e agora pastor, muitos começaram bem, começar, todo mundo começa, começar, namoro começa, noivado começa, quantos começaram, casamento, e não terminaram, quantos começam, a liderança, e não termina, ministério, e não termina, fidelidade, não termina, honestidade, começar honesto, não terminar honesto, começar o bem, estão terminando mal, e me diz uma coisa querido, decisões, decidem, o seu destino, engraçado, que você não compromete, ninguém compromete, só, você, mesmo, você não compromete ninguém, porque nem, pai não leva pecado de filho, e filho, não leva pecado de pai, cada um, vai dar, conta de si mesmo, operante a Deus, então, meus amados, muitos, se perderam no meio do caminho, desistiram, por causa de quê? Por causa dos obstáculos, estava muito bom, quando a reta, era reta, agora no momento, de fazer as curvas, ficou difícil, estava muito bom, enquanto eu estava conversando, nesse dia, enquanto era reta, na hora de fazer a curva, meu irmão, muitos ficaram, se perderam, na visão, do caminho, e essa mensagem, Deus colocou no meu coração, e a terceira, que eu estou ministrando, escuta, para o bem da tua alma, tome boas decisões, enquanto, há, tempo, então, queridos, e queridas, da casa do Senhor, olha só, todo mundo, tem que ter, alvos na vida, todo mundo, tem que ter, metas na vida, e quando você saiu, do país, que você saiu, para vir para o Canadá, com certeza, você tem, veio com uma meta, com certeza, você achou uma forma, você achou, que tinha que ser, dessa forma, mas na verdade, todos nós, viemos, deslumbrado, por alguma coisa, que nós, na verdade, estamos passando, pelo sacrifício, de estar, num país estranho, para poder, cumprir a nossa meta, e sabe, se você não tiver, meta, você não chega a lugar nenhum, se você não tiver, alvo, você não chega a lugar nenhum, os guerreiros, precisam de alvos, e metas, para poder, combater as suas guerras, homens de negócio, precisa de alvos, para chegar até, a algum lugar, eu lembro que, teve pessoas, na nossa igreja, dizem, pastor, eu fiz essa meta, aqui ó, pedindo a Deus, essa meta, eu tenho alcançado, essa minha meta, porque meu irmão, quem não tem alvo, qualquer lugar, serve, quem não sabe, aonde quer chegar, qualquer esquina, serve, agora, quando alguém, quer saber, aonde quer chegar, ele não, não importa, aprovação, não importa obstáculo, não importa desvio, ele disse, eu vou, eu sei aonde, eu quero chegar, eu sei aonde, eu vou alcançar, porque eu sei, quem eu tenho crido, a partir de tudo isso, querido, eu quero ter uma palavra, aqui, que Deus também me deu, atenção, quem sabe, para você, que tem tropeçado, ou até mesmo caído, ou tem achado, que é difícil, ir para frente, eu tenho certeza, que essa mensagem, decisões, que decidem destino, vai ajudar a sua alma, vai ajudar, a sua vida, essa mensagem, eu tenho certeza, não é por causa de mim, é por causa da palavra, eu não li a história minha, eu estou lendo a palavra, apóstolo Paulo, está dizendo, olha o que ele fez, ele vencer, olha o que ele fez, ele ser, um dos maiores apóstolos, olha o que ele vencer, aquele que era rejeitado, um dos maiores, da Bíblia Sagrada, claro, Jesus é o Supremo, apóstolo Paulo, e ele está falando, deixando para nós, gente, olha só, escuta, se vocês quiserem chegar a algum lugar, escuta o que eu estou falando, uma coisa eu faço, faça você também, deixando para trás, as coisas que para trás ficam, e já já, eu vou estar falando sobre isso, eu tenho certeza, que essa mensagem querido, para você, olha aqui para mim, de repente você perdeu o caminho, de repente você perdeu o rumo, mas Deus quer, trazer você de volta, de repente você ainda não começou, mas Jesus está dizendo, se você quiser começar, se você decidir começar, eu decido junto contigo, a começar contigo novamente, uma vez a minha filha, eu tive uma reunião de, coisa difícil essa negócio, reunião de pais, com professores, na minha época, minha mãe não queria nem ir, aí eu mesmo, por que a senhora não vai mais, se vocês vão falar mal de vocês mesmo, que a gente era, e aqui, quando a minha filha estava no ginásio, eu fui, e quando aí a professora falando, mostrando os pontos errados, da minha filha, e minha filha, eu digo, minha filha, olha para mim, é, a professora, é, é o ensino, é a professora, é, é que não sei o quê, eu falei, minha filha, olha aqui para mim, quem é aluna aqui é tu, ela já, você já pensa o quê? Ela já é professora, e você, peraí, você depende da nota dela, e quer confrontar ela? Esse, são os problemas, as pessoas que, o ensino está sendo dado, rejeitar, a palavra, a palavra vem, eu não quero, eu não aceito, irmão, o prejudicado não é eu, eu recebi a palavra, eu ministrei a palavra, quem não recebe, a decisão é tua de receber ou não, e o problema, você não tem que olhar, para o vaso, você tem que olhar, o ensinamento, se tu não pode, rejeitar a palavra, por causa do vaso, porque a palavra, ela é fibra, ela é fiel, ela é como a espada, mais fina, que como espada, alguma de dois gumes, ele não está falando do mestre, ele não está falando do professor, ele não está falando do pastor, nós estamos aqui, pregando a palavra, então, você não, você pode rejeitar, o que você for, você só não pode rejeitar, a palavra, então, eu dizia para minha filha, escuta, no final do ano, quem vai te dar a nota, é ela, quem você está lutando, e brigando contra, eu vi, uma, 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 um FC, eu vi, não sei como eu estava assistindo, não era luta em si, era uma, era uma, era uma reportagem, de, 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 como é que eu posso dizer, de coach, né, treinador, e, e o treinador virava para o camarada, e, na, na filmagem, e dizendo assim, ok, 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 vamos lá, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, um, e o cara estava ficando de paciência cheia, de um, dois, um, dois, agora vamos lá, vamos lá, três pulinhas, vá para o chão, vá para o chão, vá para o chão, vá para o chão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, não, 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 mais, mais um, mais dois, mais três, e o cara levantou, F isso, F aquilo, F aquilo outro, e o treinador só olhando para ele, e você perde mais, e que tu perde isso, e que tu perde, ele diz, tu está brigando comigo, eu estou te preparando para a guerra, e tu está brigando comigo, eu estou te preparando para quando você entrar dentro do ringue, você ganhar o teu inimigo, e tu está brigando comigo, você deveria usar esta ira contra o inimigo, e não contra quem te treina, aí o camarada, começou a chorar, porque quando a gente vê que a pessoa tem condições de ir mais adiante, vamos embora meu irmão, vamos embora meu irmão, vamos para o jejum e oração, aí havia ele de novo, na mão jejum e oração, agora vamos para a consagração, não meu irmão, vamos lá, vamos adorar, vamos para isso, vamos para aquilo, oração cinco e meia, oração de que, irmão, aonde você quer chegar, tu tem que tomar decisões, decisões que decidem destino, olha só, eu creio querido, plenamente, segundo a palavra de Deus, plenamente, que todo ser humano, como eu e você, e muito mais ainda, dentro da igreja, existe quatro fatores, que vai nortear a tua vida, nesse ano, escuta, é nesse ano, e todo dia da tua vida, quatro fatores, que vai nortear a sua vida, quais são os pastor? Primeiro, as decisões que você toma, segundo, pessoas com quem você se conecta, terceiro, palavras que você declara, quarto, a fé que você professa, agora eu vou explicar, decisões que você toma, Gálatas capítulo 6, versículos 17, diz assim, olha só, não errei, primeiro ele já está dizendo, não erra, cuidado, não errei, não erra, porquê pastor? Porque a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso vai colher, não é segundo escrever o São Wagner, da costa aos torontenses, não, é Deus falando para a sua vida, escuta, não gosta, cala a boca, não erra, porque o que você errar, você vai, escuta, olha aqui para mim, como eu digo, querido, estou falando com o coração do pastor, estou falando de um coração, que estamos começando um ano, para uma igreja, que tem o potencial, de vencedor e vencedoras, estamos falando, para que você conquiste, que você não venha a ter derrota, estamos dando palavras, para que você venha, ouvir uma grande mudança, como já houve na minha vida, palavras que eu necessitei ouvir, que mudou a minha vida, eu tive palavras, que mudou a minha vida, e até hoje, tem mudado a minha história, porque, então, como pastor, eu tenho essa responsabilidade, querido, cuidado, 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 com das decisões, que você toma, escuta, semear, é totalmente opcional, agora, colher, é obrigatório, se a gente não gosta, daquilo que está colendo, cuidado, com aquilo que você está semeando, porque você vai colher, porque é bíblico, não é, não é palavra de pastor, é bíblico, é o que o pastor prega, o que está escrito, o que está escrito, eu tenho que tomar, querido, muito cuidado, a Bíblia diz, para nós não cansarmos, de fazer o bem, sabe porquê? Porque o seu tempo, nós sefaremos, o semeador, querido, somos nós, semeando nessa vida, como crente, como lavado e remido, pelo sangue do cordeiro, como salvos, fazendo em todas as áreas, da nossa vida, então, uma das coisas que vai, uma decisão, um dos fatores, que é imprescindível, são as decisões, que nós tomamos, segundo, pessoas com que nós, nos conectamos, olha aqui para mim, com quem que tu se conecta, vai dizer, o que que vai acontecer contigo? Vou repetir, com as pessoas, que você se conecta, vai dizer, o que que acontece contigo? Porquê pastor? Vamos para a Bíblia? Provérbios 13, 20, quem visita os sábios, torna-se sábio, agora quem se faz amigo dos insensatos, se perde, algumas, olha aqui para mim, algumas decisões na sua vida, se você quer uma vida em santidade, você vai ter que saber, com quem que você está se conectando, não diz, diga com quem tu anda e direi, quem, quem se mistura, irmão, matemática de mecânico isso, isso é matemática simples, não, não estamos falando nada aqui de obscurso, não é verdade? Eu tenho que tomar as minhas decisões na minha vida, vai dizer os meus acontecimentos, com quem eu escolhi eu andar, se eu andar com um abençoador, eu serei um abençoador, se eu andar com honesto, eu serei honesto, se eu andar com pilantra, eu vou terminar sendo pilantra, provavelmente eu não vou ser pilantra no primeiro dia, no segundo dia, mas no terceiro, no quarto, nas semanas você vai ver, você vai começar a achar que é normal, trabalhei numa pizzaria uma vez com um camarada, cara, ele falava, três palavras, cinco palavrão, tem uma hora que eu cheguei para ele, falei assim, ô companheiro, escuta aqui, dizem, que, canário quando se junta, com pardal, você sabia que no terminado tempo, o canário não canta mais? Porque pardal não canta, e termina o pardal influenciando o canário, a não cantar, e eu virei para ele e falei assim, querido, só que é o seguinte, aqui, o pardal é você, mas você vai ter que aprender a cantar, porque pardal não canta, porque ou você muda o seu linguajar, ou a gente não vai ter como andar junto? Quem fala mal com você, vai falar mal de você, não tem para onde você correr, olha aqui para mim igreja, querida, igreja, eu estou falando tão tranquilo, eu estou falando na autoridade do pai, do filho, e do Espírito Santo, não tem um pai melhor, que não quer a vitória dos seus filhos, me mostra um pai, hoje o Júlio, acabou de ser papai, não é verdade? Semana passada da Valentina, não é? Antonella, Valentina, quem era a Valentina? Está ali, então, espera aí, então vamos dar um aplauso, pela Antonella, que não é Valentina, mas ela é valente, você vai ver, você vai passar por todos os processos, da criação de uma criança, e desde agora, você vai tratar dela, como você vai querer o melhor para ela, e não vai ser nos primeiros meses, que você vai ensinar ela, e quando você sentir o cheirinho, sabe o que você vai fazer? Você vai trocar ela, você não vai xingar ela, você vai trocar ela, você não vai acabar com a sua filha, mas com o tempo, você vai ensinando a ela, filhinha, com o tempo, sabe o que é? Com o assino que você vai dar a ela, vai acabar, que ela vai pedir para você, quero ir no banheiro, que ela vai se cansar, que ela um dia, ela vai entender, como filha, e tem mais, como criança, que isso não é bom, assim, é a igreja, às vezes como pastor, a gente sente o cheirinho, mas como um pai, eu estou dizendo, cuidado com quem você anda, para que você não venha aumentar o cheirinho, eu estou falando como um pai, eu estou falando como pastor, eu estou falando a palavra de Deus, escuta, com quem você se conecta, vai dizer, quem você é amanhã, não tem para onde correr, cuidado, o que, das decisões que você toma, e cuidado com quem você se conecta, escuta, olha aqui para mim, você é lavado, remido, pelo sangue do cordeiro, então você vai ter que ter pessoas boas, para se conectar, para te levar a níveis maiores, você se conectando com pessoas boas, vai te levar ao próximo nível, vai te levar a uma próxima história, vai te levar a um próximo caminho, você vai determinar com quem você se conecta, terceiro, primeira decisão, primeiro fator, de decisões que vai determinar, esse ano, esse ano, estou falando, esse ano na tua vida, e você vai ver isso, eu louvo a Deus pela vida, de uma querida pessoa que está aqui dentro, conheci ela, há menos de um mês, o nome dela é Gabriele, eu louvo a Deus por ela, Gabriele tomou, uma maior decisão, ela começou a se conectar, com pessoas, que podia ajudar ela, hoje, Gabriele já é, uma outra pessoa, hoje, ela está aqui dentro, ouvindo pela primeira vez, aqui dentro da igreja, a palavra de Deus, mas já nos ouviu, por via internet, já ouviu via WhatsApp, Deus te abençoe, uma excelente decisão, que você tomou Gabriela, que não vai fazer, só esse ano, vai fazer o resto, da tua vida abençoada, podemos dar um aplauso, Senhor Deus te abençoe querida, eu quero andar com pessoas, que olhem para mim, e digam assim, pastor Wagner, eu vou orar por você, pastor Wagner, olha, eu sei, tem pessoas que dizem, pastor, eu não sou pastor, não, 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 mas você é especial para Deus, eu quero saber, que tu pode contar, com a minha oração, eu quero andar com esse tipo de pessoa, eu não quero andar com pessoas, que venham me falar do problema, se for para me ajudar a orar, tudo bem, agora, não para outra coisa, eu preciso saber, aonde eu quero chegar, aonde você quer chegar, e para mim saber, aonde eu e você, queremos chegar, eu tenho que tomar muito cuidado, das decisões que eu tomo esse ano, das pessoas com quem eu me conecto, terceiro, palavras que você declara, as palavras que você declara, vai determinar, aonde você vai chegar, a Bíblia diz, muito claro, querido, no Salmo 34, versículo 12, 13, diz assim, quem de vocês, que quiser vida, e deseja ver dias felizes, guarde a tua língua do mal, e os seus lábios da falsidade, Bíblia, então você pode ver, que eu não estou te dando, nenhuma outra palavra, a não ser Bíblia, cuidado com o que você fala, guarda, refreia a sua língua, morde ela, se tiver que morder ela, pergunte duas, três vezes, se o que tu vai falar, vai edificar, vai ajudar, vai engrandecer, se o nome do Senhor, vai ser glorificado, e se você vai dormir feliz, porque você falou, se você passar por esse escribo, continue falando, mas se você não passa por esse escribo, a Bíblia diz, refreia a sua língua, refreia, Mateus 12, 37 diz, por tuas palavras, você será justificado, e por tuas palavras, você será condenado, o que, escuta aqui, o que você fala, servirá de testemunha, contra você, ou a favor de você, escuta, e isso não é palavra de pastor Wagner, é palavra da Bíblia, mas é um, como nós estamos, numa sequência de série, de mensagem, então, eu não estou pregando, para você ser, batizado com o Espírito Santo, mas Deus pode, mas eu estou pregando, para que você ouça, a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito diz, a igreja, as palavras que você declara, querido, são palavras, que serão testemunha, a seu favor, ou contra você, olha aqui para mim, tem muita gente, que já está cansada, de estar dentro da igreja, e ver pessoas, receberem tantas vitórias, e conquista, não é verdade? E as vezes, a gente fica observando, por que não acontece comigo? Por que não acontece, algumas coisas contigo? Por duas razões, ou Deus está trabalhando, na sua vida, ou nós mesmos, estamos impedindo, que Deus trabalhe, na nossa vida. Cuidado, cuidado querido, são esses fatores, que vai determinar, a sua vida, aquilo que você fala, decisões que você toma, pessoas com quem você se conecta, e quarto, a fé que você professa, e pratica, eu não estou falando da fé querido, daquela que você diz, não, eu não estou falando daquela fé, que você diz, eu estou falando da fé, que você vive, que uma coisa, é a fé que a gente fala, e outra coisa, é a fé que a gente vive, exatamente a fé, que você professa, que vai te levar, a caminhos longos, vai te levar, a caminhos maravilhosos, vai te levar, a caminhos poderosos, vai te trazer, forças inigualáveis, vai te trazer, energia que só pode, vir do céu, vai fazer você, viver o impossível, vai fazer você, viver o sobrenatural, pela fé que você professa, salmista dizia, ainda que eu andasse, pela sombra, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, sabe porquê? eu sei que tu, estás comigo, e quando ele dizia isso, não é porque ele estava no bom, é porque ele sabia, que ele estava em momentos difíceis, ele sabia, que estava em momentos árduos, chegava em momentos, que ele não conseguia, ele olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para a frente, não conseguia sair, ele dizia, eleva os meus olhos, para os montes, para onde veio o meu socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, não é aquilo que você diz, é aquilo que você é, essas são os pilares, que vai nortear a tua vida, neste ano de 2020, escuta o que eu vou falar como pastor, muitos dessa igreja, terão o melhor ano da sua vida, nós estamos começando, você não é mesa qualquer, tem sustentação, tem suporte, tem pilar, eu sinto na minha alma, eu sinto na minha alma, que tem vidas tomando as decisões, esta noite, eu não estou de papinho fiado, porque Deus é minha testemunha, eu sinto na minha alma, que vidas estão sendo transformadas, nessa noite, eu sinto na minha alma, que Deus está dando um 360, em vida, nessa noite, eu sinto na minha alma, que aquilo que te segurava, não te segura mais, eu sinto na minha alma, que aquilo que te prendia, não te prende mais, eu decidi, eu decidi, eu decidi, nunca mais, vou viver, a mesma vida, nunca mais, eu vou viver, a mesma história, eu nunca mais, vou deixar isso, entrar, na minha vida, entrar no meu coração, e Deus, está mudando, vidas, aqui nessa noite, decisões, que decide, destino, olha aqui para mim, Deus não te salvou, para ficar rodando, Deus te chamou, para seguir adiante, Deus não está te levantando, para brincar de salvação contigo, para brincar de graça contigo, não, Ele diz, se tu quiser, e se tu ouvir, eu tenho o melhor, dessa terra, para você, eu preguei nesses dias, eu preguei nesses dias, princípios de Jesus Cristo, princípios de Jesus Cristo, e a palavra de Jesus Cristo, e quando Pedro, chega para Jesus, e chega assim e diz, Jesus, mestre, o que é que eu, o que é que eu ganho, por te servir, eu larguei tudo, eu larguei tudo, Jesus olhou para ele, e disse, Pedro, você vai ganhar, cem vezes, nessa vida, princípio, cem vezes, nessa vida, poder, por fim, a vida eterna, por isso, que eu estou te dizendo, o que você decide, viver nessa terra, tem princípio, e um dos princípios, é, as decisões, que eu tomo, pessoas, com quem eu me conecto, aquilo que eu professo, e palavras, que eu declaro, apóstolo Paulo, foi quem foi, enquanto ele era religioso, olha o que que ele fazia, matar, religioso, matava, espancava, tinha ira, contenda, briga, fofoca, fogo cruzado, agora o dia, que ele se encontrou, com Jesus, o dia, que ele se conectou, com Jesus, ele apanhava, mas não revidava, ele era preso, e glorificava, você está entendendo, falava mal dele, e ele, dava a glória a Jesus, sabe porquê meu irmão, com aquilo, aí você vai ver, com quem Paulo está na prisão, está na prisão, mas Lucas está escrevendo, com quem que ele está na prisão, está na prisão, mas Tito está aqui comigo, mesmo na cadeia, ele se conectava, com pessoas maravilhosas, e podia dizer, dentro da cadeia, eu estou preso, mas a palavra não está, eu quero declarar, na vida dessa igreja, escuta isso, eu quero declarar, ei ei, Satanás está derrotado, eu quero declarar, todo o espírito de intriga, todo o espírito de divisão, todo o espírito de facção, ela está destruída, em nome de Jesus, porque aqui tem uma igreja, que ela toma declarações, ela toma atitude, ela toma decisões, que glorifica, o nome do pai, o nome do filho, e o nome do Espírito Santo, dê um glória a Jesus, e dê um aplauso ao Senhor, apóstolo Paulo, estou terminando, apóstolo Paulo William, dizia o seguinte, olha só a Bianca, para me vencer, o que eu tenho que vencer, uma coisa eu faço, eu vou ter que deixar para trás, as coisas, que para trás ficam, escuta em nome de Jesus, 2019 ficou lá atrás, desce essas bagagens, todas lá atrás, deixando para trás, o que para trás fica, decepções que ficaram para trás, você vai ficar para trás, porque eu não vou trazer você aqui para frente, o meu 2020 é novo, e não merece coisas velhas, decepções, velhas, insultos, velhos, intriga, velhas, brigas, velhas, o meu ano é, tudo novo, o ano de 2020 é novo, e eu não vou trazer coisas velhas, a Bíblia diz, que eis que faço tudo, novo, apóstolo Paulo diz, estou fora, estou fora das coisas lá de trás, irmão, eu não quero nem saber das intrigas, das coisas velhas, eu quero viver as coisas que o Senhor tem em 2020, nós devemos esquecer as coisas do passado, sabe porquê querido, a coisa mais importante, pastor, é que lá atrás, a coisa mais importante não é onde você esteve, é para onde você vai, eu não quero saber de onde você esteve, eu quero saber, aonde você detectou e dizendo, é onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar, é onde me importa nesse ano, o que ficou lá atrás, eu deixo as coisas que para trás, fica, apóstolo Paulo tomou uma decisão maravilhosa, deixou registrado para nós, sabe, aí o Apóstolo se pergunta assim para ele, será que o apóstolo Paulo tinha, alguma coisa para esquecer? Muita, o que ele foi? Duas coisas ele tinha que esquecer, quem ele foi, e o que fizeram com ele? Ele foi uma pessoa que era religiosa, ruim, pensa num cabra ruim, em nome de Jesus, não era nem em nome de Jesus, é em nome de Deus, infelizmente, tem muita gente que pensa, tem orgulho de fazer coisa ruim, em nome de Jesus, e tem orgulho de fazer coisa ruim, apóstolo Paulo diz assim, eu me arrependo do que eu fiz, e deixo para trás, e me arrependo do que os que fizeram comigo também, ficou lá para trás, mas uma coisa fácil, prós ou contra, fica lá para trás, porque agora eu decidi, apóstolo Paulo era um apóstolo de decisão, ele disse, eu decidi, deixar tudo para trás, eu sei que eu fui, mas não sou mais, e eu tenho que dizer uma coisa para vocês, e aqui eu começo, eu preciso esquecer das coisas, que para trás fica, o significado da palavra esquecer, não é, olha aqui para mim, não é varrer da memória, esquecer querido, não é ter amnésia, que ninguém aqui, mas gente, fizeram tão mal para mim agora, pelo instantinho, uuuh, oh, oh, aí chega para o inimigo, muito prazer, eu sou o Wagner, quem é você? Amigo, já fiz tanto mal para ele, não se lembra, não, não, eu vou saber quem fez mal para mim, mas não me fere, eu sei quem fez, mas, não me faz mal, não tira mais o meu sono, esquecer quer dizer o seguinte, eu preciso esquecer, do passado, para me poder viver, o presente, sabendo que eu tenho um futuro, enquanto você não se largar do passado, tu não vive, desfruta do teu presente, e não consegue deslumbrar o teu futuro, quantos aqui tem metas e projetos e sonhos, diga a glória a Jesus, é assim que você vai chegar lá, deixando para trás as coisas, que para trás fica, olha só aqui, isso é muito forte, olha só, o que o próprio Deus, diz no livro de Isaías, 43, 25, olha o que que ele diz, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais, uau, olha o que que Deus diz, Rose, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais, aí a minha pergunta é assim, deu amnésia em Deus? não tem amnésia em Deus, Deus tem condições, explica isso para mim, como é que ele diz em Isaías, dos teus pecados, não me lembrarei mais, o que Deus está falando é o seguinte, depois que tu tomou a tua decisão, eu tomei a minha, quando tu toma a tua decisão, eu tomo a minha, quando tu toma a decisão, de deixar para trás, eu tomo a minha de esquecer, mas como é que o senhor se esquece? o senhor tem amnésia? ele não, não é amnésia, é que eu nunca mais, vou deixar o que tu fez, entrar no meio entre eu e você, nunca mais o que tu fez, vai entrar no meio entre eu e você, porque no meio tem a graça, que dissolve o que tu fez, e aí eu não me lembro mais, ela não me impede nunca mais, de ter comunhão contigo, o que tu errou lá atrás, o que você fez lá atrás, ele diz, eu não me lembro, porque não se mete mais, na comunhão minha e contigo, forte, não é Regina? ele diz assim, I don't care whatever you have done before, eu não quero nem saber, quem tu fez, quem você foi, o que tu fez, tu decidiu, quando tu decidiu lá atrás, esquecer, eu já tinha tomado a decisão, de esquecer junto contigo, nem você tem amnésia, do que fez, mas já não te machuca mais, e nem eu tenho amnésia, do que eu perdoei, que já não me impede mais, ter relação comigo, antes sim, havia uma barreira, entre eu e você, mas quando você tomou a decisão, eu tomei a minha, junto contigo, tu nem precisa lembrar mais, e se lembrar, já não machuca, e quando eu me lembro, também já não me fere, porque o sangue do meu filho, Jesus Cristo, te purifica, de todo o pecado, quantos dias, glória a Deus, esteja de pé contigo, dê um aplauso ao pai, ao filho, ao Espírito Santo, a Bíblia diz, deixando para trás, as coisas que para trás ficam, avançando para aquelas, que estão diante de mim, eu avanço para as coisas, existe um futuro para você, lindo e maravilhoso, escuta querida igreja, pensa num pastor feliz, eu quero dizer uma coisa para você, a decisão, é sua, se quiseres, e ouvir-te, você vai comer ainda, o melhor dessa terra, você vai ter alegrias, que você nunca imaginou, que teria antes, ou e mais, vai ter a alegria, que você pensou, que nunca mais ia ter, você vai viver uma vida, que você sempre sonhou em Cristo, a partir do momento, mesmo que você vai tomar, sua decisão hoje, prossiga, com o cuidado, exatamente, eu quero botar esses pilares, para você, os da nossa casa, os que já tem, tempo, servindo ao Senhor, para esse ano, mais uma vez, o Senhor te diz, para que não venha a ser, rompido, a comunhão, que Ele tem contigo, cuide, das decisões, que você toma, cuide, com as pessoas, que você se conecta, cuide, das palavras, que você profere, e a fé, que você professa, porque não, você vai ter que ter cuidado, com isso, você não pode falar da fé, você vai ter que viver, a fé, e para você viver, você vai ter que se separar, disso tudo, é, é, para que não viva, eu, o apóstolo Paulo diz, que não viva mais, eu, mas, Cristo, vive em mim, porque quando eu aceito Ele, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que ouviu o apóstolo Paulo... Abertura